Curta a página e divulgue seu canal na The Hunter Esse vídeo é um oferecimento da Gamer Support Alugue jogos de PS4 super barato Link aqui embaixo na descrição Fala faraós, tudo beleza com vocês? Caio Games falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Bora lá então Happy Pau contra Irishmanx, FT10, Atrocitos contra Flash O melhor Flash contra o melhor Atrocitos Mas antes de mais nada preciso que você deixe o seu like, o seu compartilhamento Para me ajudar na divulgação e principalmente na produção de mais vídeos como esse Não se esqueça de se inscrever no canal, botão vermelho logo abaixo Venha se tornar um faraó e clique nos sininhos para receber as notificações Para não perder nenhum vídeo aqui Vai vir muito conteúdo legal no canal em 2018 E bora lá então Que maneira mais legal de encerrar os vídeos do Injustice 2 Do que duas FT10, Atrocitos contra Flash Melhor Flash contra o melhor Atrocitos Para a gente encerrar o ano com grande estilo E bora lá, dá uma olhada parceira do canal Gamer Suporte Alugue Jogos de PS4 O link está aqui na descrição do vídeo Fortalece a parceria entre o meu canal e a minha loja E o Ganha Pão do Caio Porque o Caio trabalha lá Então Alugue Jogos direto comigo Beleza? Bora lá então Dessa vez gente eu estou gravando de outra maneira Eu estou gravando o meu áudio E eu vou usar o próprio vídeo Porque usar o programa com o áudio Junto, gravando O vídeo está dando queda de frames E vocês estão reclamando disso Então dessa vez eu vou testar um novo Um novo estilo de vídeo aqui Beleza? Ok Ok, começou a luta então Entrou o B2 aí do Flash 1 aí, pressão D1 Entrou a string quadrada ali do Atrocitos A string de 1 Acho que é 1, 1, 1, 3, 1 ali De qualquer forma eu consegui um overhead ali Entrou o Bloodnado com o Dex Entrou o Knockdown ali do Plus Frame Novamente Entrou o Grab ali Ok Low Excelente defesa ali do Rap Pal Que está esperto aí Entrou o overhead aí E vamos ver Não ligou a trade Vai fazer o reset Vai fazer o reset Isso Conseguiu o overhead ali E vai fazer o combo Olha esse combo E está machucando Gente, está machucando Tirou quase aí Juntando os dois Tirou pelo menos 800 aí de dano Cara, é muita coisa De qualquer forma Dex já está na tela Essa mente é muito complicada Para o Flash, cara Muito complicada Realmente é muito difícil Do Flash conseguir Ficar perto do Atrocitos Mas é o Rap Pal Que a gente está falando, né Mas conseguiu levar aí A primeira barra O Irish Mantz Com o Flash no corner Vamos ver aí Como é que ele vai Ok Deu um Começou a andar para trás ali Talvez Tentou pescar alguma coisa ali De qualquer forma Excelente aí Recover ali Chamou o Dex Durante a trade Não pode O Flash consegue punir E É o que aconteceu Perdeu a primeira barra E lembrando que o Dex Não vai embora Quando o Atrocitos Perde o round Perde a primeira barra Então o Dex ainda está aí E ok Entrou o Grab ali G3 Excelente defesa Vômito Vômito Cara, é muito Muito difícil Para o Flash se aproximar Entrou o Low ali No último frame E ainda conseguiu converter ali Por vômito com barra Muito boa Muito boa conversão de combo Aí do Irish Mantz Está bem esperto Push Block Para manter os plus frames Do Flash longe Para quem não sabe, gente O B2 do Flash Que é esses dois tapas Que ele dá para trás É plus frame, tá Então é por isso que eles conseguem Fazer esse B2 Corridinha, cancela Overhead B2, cancela É plus O Flash está com vantagem de frame Por isso que se você Tenta bater Você toma De qualquer forma Conseguiu entrar com o Low ali E vai fazer o Reset Dropou ali Dropou Dropou De qualquer forma Não sei o que eles Tentou fazer ali Tentou usar o Low ali Usou a interação E vai morrer Vai morrer no Chip Damage Chip Damage Nossa, mano Tomou B3 ali Caralho Levou aí A primeira partida Da nossa FT20 Que vai ser FT10 agora E FT10 No próximo vídeo, né Não vou fazer FT20 Num vídeo só Porque ninguém merece Então é dois vídeos aí Beleza? Pra gente encerrar o ano aí O canal Ele vai dar uma pausa Entre os dias Entre os dias Entre sexta-feira A segunda, né A gente volta com os vídeos Na terça-feira Porque eu sou filho de Deus E eu preciso aproveitar O ano novo também, né Gente Então Por isso que eu tô gravando Aí pra vocês aí O Injustice 2 Pra gente encerrar o canal Ok B3 ali Dex 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 F3 Dex novamente B2 ali Excelente, cara Dá pra fazer isso aí Com o Flash Então quando você tiver Contra o Atrocitos Dependendo Você consegue fazer isso aí O Atrocitos fica paralisado E o Flash consegue Fazer combo, né Conseguiu tirar ali 500 de dano ali De qualquer forma O Irishman Tá machucando, velho E ele vai queimar a barra? Vai queimar a barra Vai queimar a barra Tem o Dex de volta Vamos ver aí O Vômito Parece que o Vômito Pesca o Wake Up, né Não sei ainda De qualquer forma Excelente combo Por parte do Repal Gente, sério Ele é o melhor Flash A partir do momento Que ele cancela o D2 E ainda converte Depois disso Ele é o melhor Flash Ninguém faz isso Ninguém cancela O D2 do Flash Eu nunca vi Eu nunca vi mesmo Juro pra vocês Nunca vi o Ranibir fazendo Nunca vi o Rinwai fazendo Tsunami Rekishinok Ninguém De qualquer forma Conseguiu matar aí O Irishman Quando eu conversava Com vocês Bem equilibrado Lembrando que Tá 1x0 pra ele Entrou o Bloodnado E vai doer esse combo Cara Ok Achei que ele ia dropar Ele não dropou O Dex não voltou ali Plus Frame Novamente Usou a Trade Cara Eu não sei se Quando o Flash Ativa a Trade Ele tá em vantagem Eu acho que não Cara Acho que a Trade dele É igual a A do atroce dos manos Se você bater Dá pra bater Entendeu Não é igual a do Superman Ou a do Black Adam Que você tem que respeitar Não Acho que dá pra bater sim De qualquer forma Eu fiquei calado gente Porque eu não tenho nem palavras Pra esse combo Olha esse combo Um Clash Ball Esse B3 Durante o vômito ali De anti-aéreo Muito foda E levou aí 2x0 Irishmanches Vamos ver aí Como que o O Happy Paul Vai conseguir voltar Atrás da partida Eu diria que a partida Tá bem equilibrada Eu acho que o Happy Paul Ele tá Ele tá um pouco equivocado Que ele tá usando Muita Trade Pra tentar fazer os Resets Vocês percebem Eu novamente Usou a Trade Tudo bem que ele conseguiu Punir o Dex E fazer um lindo combo Caralho E vai machucar mano Nem quis o Corner Ele quer machucar Na verdade gente É que acontece Não é que ele quer machucar Ele quer o Corner Só que se ele faz O B3 ali O Dex vai embora Quando ocorre transição De fase O Dex vai embora Então O Irish perde o Dex Então valeu a pena Ele prefere Fazer o Irish Perder o Dex Do que Mantendo o Corner E também não é difícil Levar pro Corner É Flash Flash leva pro Corner Não como De qualquer forma Entrou o Bloodnado ali Vai manter Quer manter no Corner Também O Irishmanches Tentou fazer um Cross ali Me bizarro Life Drain Life Drain É um ataque muito bom Do Atrocitus Ok Pressão Plus Frame Beleza Vômito ali Vômito 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 Lembrando que ele tá farmando Além dele Evitar que o Flash Chega perto Tanto na corrida Quanto no Jump É O Atrocitus tá farmando Barra tá gente Só avisando aí O Atrocitus farma muito Mas farma muita barra Cara Muito barra Eu diria que ele é o É o cara do jogo Que mais farma barra É o Atrocitus Nos combos Eu acho que ele farma Mais barra que o Flash De qualquer forma Entrou o Overhead ali Vai matar Fez aí um Um BF1 aí Né Só pra Ganhar um pouquinho de barra E ia matar mesmo Então de boa Ok Vamos ver aí D1 tentando fazer com que o Achando que o Happy Pal Ia pular Lembrando que o D1 do Atrocitus É anti-aéreo E é anti-aéreo Que você consegue fazer dois E converter pro Bloodnado Então realmente Bem Bem E a melhor coisa do D1 Do Atrocitus Gente É que a Hitbox É muito alta Ok Então entrou ali Um Grab Tirou 150 ali Com o Dex Tira um bom dano E entrou ali A explosão Que tem uma Hitbox Boa E a Plus Frame E conseguiu Converter no D1 E matar Ok B2 ali Vômito Tentou pular ali Tomou o D1 ali E ok Chamou o Dex Num combo que não tirou muito dano Mas o Dex tá aí Dropou Desculpa Quebrou o arma Dropou Quebrou o arma ali O Dex evitou de pular E ele ainda conseguiu fazer um G3 Excelente Convenção de combo Do Aishman Dessa vez aí O Rap Pau Fez o D2 Dropou o Reset ali Entrou o Bloodnado Cancelou ali O O B3 Eu acho que ele acreditou Que o Rap Pau Ia fazer aí Recover né E tentou pescar ele aí Usando o G3 Mas não conseguiu E forçou o Clash aí Do Aishman O Rap Pau Ok Lembrando que agora Ele só precisa chamar o Dex Para fazer o tipo de damage Se o Dex entrar Ele perde Vamos ver O G3 ali Tomou Tomou o G2 E vai doer Se o combo Vai doer Se o combo Pelo menos uns 400 Não quis fazer o F3 ali Que não entendi O que ele fez ali Mas Tomou o If Punish Do B2 E 3 a 0 Irishman Cara Realmente Tá complicado Pro Rap Pau Aí Dexar O P23 A gente quer ver E é um 10 a 9 Né gente Eu sei Deixa aí nos comentários Qual que vocês acham Que vai ser o placar Antes de acabar o vídeo Né Sejam honestos De qualquer forma É uma FT20 Né FT20 não É duas FT10 Vamos ver Ok Bloodnado Olha aí Essa convenção de combo Lembrando que o Life Drain Tá agindo Vocês percebem Que o Irishman Ganhou a vida de volta Né D2 Entrou o Jump 1 Vai fazer o combo Com a interação Dropou O O B3 ali Cara Primeira vez que eu vejo ele Dropando um B3 Interessante Ok Entrou ali A seção de soco do Flash Né Que é o BF2 Não fez o B2 Do D2 ali Cara Ele já foi no 1 mesmo Não sabia que dava pra fazer Não vou tentar fazer Depois do treinamento Falo pra vocês Usou interação Excelente Setup Não é um setup Gente Mas é tipo assim É o B3 Você ganha arma Então quando o cara Vai tacar alguma coisa Você usa o B3 Ganha o arma Cancela E pune Porque ele tem Demora um pouco Pra ele recuperar Depois de tacar a interação Entendeu De qualquer forma Dropou Não dropou Acho que ele não dropou Acho que ele fez mais chute Que deveria Acho que a partir do momento Que você faz 7 O quadrado já não pega mais Então você tem que fazer 6 Eu não contei ali Acho que ele fez 7 Ou ele dropou mesmo De qualquer forma Tomou 2 Grab Entrou o low ali E agora Tá passando o caminhão Rapid power Nem perdeu a primeira barra ainda Mas é o Atroce Inclusive Mata no chip Nossa excelente Push block no último frame ali Não converteu Não acreditou E não converteu E tomou o D1 aí Perdeu a primeira barra Mas o Alex Man Tá bem atrás na partida Qualquer coisa que o Flash fizer Vai matar Entrou o troll Ia só dar um G1 aí Usou a trade Ok? Respeitou Não chamou o Dex ali O O Irish Mantis Desculpa Chamou o Dex Lembrando que qualquer coisa mata É só fazer É Exatamente Conseguiu levar aí A primeira partida aí O nosso O Repal Finalmente conseguiu levar A primeira partida aí Eu acho que Desculpa gente Desculpa mesmo É Nossa cara Estava doendo mano Tentei segurar aqui Mas não consegui não Faz muito mal segurar a Espirro Tá gente Eu não seguro Não sou de igual eu De qualquer forma Não entendi o que aconteceu ali Mas tudo bem Dex Não chama o Dex Durante a trade do Flash Que ele consegue fazer isso aí Ah é Novamente usando a transição de cenário Pra mandar o Dex Pra casinha Pra casinha dele E novamente A Irishman perde o Dex Acabou de chamar E já perdeu Mas tudo bem D1 ali durante a stream do Flash Louco É 7 frames né gente 7 frames 7 frames é muita coisa Ok Conseguiu converter ali Eu achei que ele não ia conseguir Mas ele conseguiu ali E tá fazendo um bom dano ali Com O vômito que fica né Ok Conseguiu fazer o Reset dessa vez Lembrando que esse reset É muito difícil de fazer Ele cancelou o D2 ali E É É durante a trade né Então por isso que ele consegue Converter ali depois É realmente muito bom Só ajeitando o microfone aqui gente Entrou o F3 ali Vai doer muito esse combo Mas ele não tem barra pra queimar Acho que o F1 preferiu fazer ali Pressão Entrou o A trade com o O D1 E forçou o Clash aí Do Irishman Que não gastou nenhuma barra Eu acho Burrice Porque o Atrocitos ele farma muita barra Então uma barra ali Pra recuperar 15% de vida Tava bom Não precisa gastar as duas Mas uma já Seria o ideal né De qualquer forma Vai morrer aí Tomou um Um counter ali Lindo Que é um BF1 E levou aí Happy Pal Vencendo aí 3x2 Tá voltando na partida É isso que a gente quer ver Vamos ver aí Se ele consegue dar a volta por cima né 3x2 aí Vamos lá Ok Excelente defesa ali Do Irishman B2 Usou novamente a trade Entrou o O soco ali Tá Dropou Dropou ali O O chute do Flash Né O DF1 Vômito Vômito com barra ali Pra evitar com que o Flash Venha correndo Mais ainda né Só o vômito normal evita Mas o com barra A hitbox é muito maior E dura mais tempo né Ok Dex não pule Com o Atrocitos Com o Dex No jogo E o Dex tá aí mano Ainda conseguiu fazer um Life Drank Entrou novamente Blood Nadel Não conseguiu fazer Não deu transição de cenário ali Vômito com barra Pra poder manter Pra poder pegar né Porque as vezes Não pega Se você fazer o Isso aí ó B B2 3 E o vômito Se o cara tomar o B O 3 O vômito não pega Se não tiver no corner Então Ele usou com barra ali Pra pegar Muito bem jogado aí Por parte do Irish Mantis Que tá fazendo um excelente Chip Damage E vai matar aí No Chip Damage mano Entrou o D1 ali Do Flash Não tem a Trade Mas vai fazer um combo aí Não fez ali Preferiu correr ali Pulou Tomou o vômito ali De Away Cup Com o D1 E levou aí a primeira barra O Irish Mantis Tomou a interação ali E é só fazer Chip Damage Defendeu o low ali Não converteu ali O D1 E tomou o D2 Durante A interação Muito bem Cara eles tem que Enferrar o D2 O Flash Eles precisam Não Ok ele não queimou A Trade Pra fazer dano Tudo bem Fez os 400 ali Sem queimar a Trade Um bom dano Eu acho que o Happy Power Ele não queimou Ele não tá queimando A Trade Pra fazer os 600 de dano Tá ligado Ele tá usando a Trade Pra poder Tentar pescar Algum erro aí Do Atrostos E fazer os Resets De qualquer forma Entrou o Bloodnado Conseguiu converter ainda O Atrostos Ainda conseguiu fazer o Life Dream G3 defendido muito bem D1 B2 Pressão Excelente Push Block Pra manter o Flash longe Pra acabar com essa pressão dele Corridinho ali Entrou o Overhead Vai matar Vai matar Excelente Recover Conseguiu fazer o D1 Ele ainda Conseguiu chamar o Dex Excelente Tetch ali Tentou pular novamente O Dex Não respeita o pulo E mantém no Corner Aí Life Dream Lembrando que Entrou o G3 Entrou o D2 E vai matar E vai matar aí Happy Pau Voltando na partida 3x3 Vamos ver aí 3x3 É isso aí que eu quero ver Gente Não quero um 3x0 10x0 Não Quero um 10x9 Vamos ver aí Ok Excelente With Desculpa Cross Punish With Punish Não Olha esse Reset Olha Esse Reset Mano Sério Meu Deus Só isso que eu tenho pra falar Do Flash do Repau É a palavra que define Meu Deus Novamente Puniu Puniu a corridinha ali Do Flash O Dex realmente Não respeita nada E entrou o Life Dream E ainda conseguiu Converter em combo Muito foda isso De qualquer forma Vomitou E conseguiu escorregar Ali no último minuto E vai matar Se queimar a barra Vai matar Nem precisou Nem precisou Queimar a barra Matou aí Tirou bastante Não perdeu quase nada De vida Mas entrou Bloodnado Excelente Recover Dex Está na tela Novamente Entrou o BF1 Do Flash O Dex Fica impossibilitado De atacar Ok B2 Escudo Bloodnado Entrou o escudo E no último frame Do Bloodnado Ele queimou Ainda conseguiu converter E mantendo o corner Excelente Punch Entrou Não conseguiu converter Com o D1 Ele foi Eu acho que ele dropou Ele tentou fazer o D1 Mas acabou fazendo o Bloodnado E foi punido por isso D2 Cancelando Cancela o D2 Pelo amor de Deus É muito difícil É muito difícil Por que? Porque o D2 Porque a corredinha do Flash Ela é de D2 Então ele aperta D2 Ela aperta 2 para baixo De triângulo Depois ela aperta 2 para trás E depois ela aperta para trás De triângulo É muito Gente é muito Tem que ter muito treino Cara é muito treino Para fazer isso Muito 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 treino Mesmo E mesmo assim com muito treino É muito fácil dropar É muito difícil fazer Muito difícil mesmo De qualquer forma O Happy Pop Conseguiu forçar o Clash Do Irish Antes O Irish Acho que eu chamo ele de Irish Com certeza é Irish Mas eu vou chamar ele de Irish Acho que foi mais fácil Ok D1 Pressão Vômito Conseguiu converter Lembrando que esse vômito É antiaéreo E dá para converter Igual ele fez ali E vai chamar o Dex Não fez o D1 ali Se você não fazer o D1 Ou D2 E chamar o Dex Durante o Blood Lady Na hora que o cara cai Ele consegue fazer o Wake Up Então cuidado Entrou o F3 ali Caralho mano Porra Como assim entrou o F3 Como assim Plus Frame Novamente ali Tentou fazer um F3 ali Ok Usou o B3 ali com barra Para tentar dar uma ameaçada Usou o Roll ali Entrou o D2 Não converteu ali o Repal Não acreditou Novamente a Trade Tá com a Trade ativa Tá correndo Entrou o Overhead ali Entrou a Sessão de Chute Não converteu novamente Lembrando que o Irishman Não tem o Clash mais Mas conseguiu fazer aí Entrou o Overhead Pescou aí Recover ali E levou 4x3 Rap Pau Voltando na partida Tava perdendo de 3x0 Já ganhou 4 seguida Sim É isso que a gente quer ver É isso que eu quero ver Vamos lá então Vamos ver se o Irishman Vai ativar o modo dele Super Sayajin Vomitando A Trade tá ativa Entrou o Soco Overhead ali Ok F3 Delay Wake Up ali Do Irishman Evitou tomar o F3 ali Do Flash Dex tá na tela Fez o combo Tá no corner F3 Lembrando que quando o Atrocitus Desculpa Lembrando que quando o Dex tá na tela Não vale a pena Tentar fazer o If Punish No Atrocitus Cara Só se for Tipo do Flash Tá ligado De deixar ele impossibilitado De usar o Dex Porque se for um combinho O Dex consegue Evitar com que o Atrocitus Tome a stream Então Por isso que vocês percebem Que na hora que o Dex Tá na tela O Irishman Ele faz F3 Ele faz B3 Ele faz essas coisas Completamente aleatórias Porque o Dex permite isso De qualquer forma Passou a vara Passou o rodo O caminhão E tudo Tudo que ele tem direito Aí No Happy Pal Não perdeu nada de vida O Irishman E já tá com o Dex Aí Tá no corner Pressão Ok Entrou ali Plus Framing Olha esse combo D3 Com o vômito Ainda manteve aí Blood Nail Queimou a barra Entrou o F3 ali Pra deixar um Clashable G3 Meteu 3D1 ali Do G3 Usou o BF1 ali Ok D1 novamente Ele diante aéreo Novamente BF1 E vai matar Passou o caminhão Se o Dex voltar Ele ganha Usou 2 roll ali Mirror Burn Roll Não entendi Mas tudo bem Ok Tem o atroço no corner Não Tomou um B2 ali Tomou novamente B2 Vômito E vai matar Não tem como nem dar Clash ali Matou aí Passou o caminhão Acho que ele ativou O modo Super Sayajin Passou tudo Que tem direito Atropelou O Happy Pal Agora Muito bem Jogado Pelo Irish Mantis Ok Excelente defesa Lembrando que a hitbox Daquele low ali Ela é bem boa Então ele pega bem longe Bloodnado Infelizmente tomou o escudinho ali Mas conseguiu entrar novamente Bloodnado E conseguiu converter Quase 300 Mantendo o corner Ok G3 Vômito B2 O Happy Pal Tá respeitando Legalzinho ali A pressão do atroço Não pode ficar pulando Contra o atorço O vômito é antiaéreo Assim como o D1 E o Dex Dex tá na tela Dex tá na tela Ship damage Entrou o bodynado Gente desculpa Ok meus queridos Voltando aqui Nossa o Dex matou Legal ali o Happy Pal Meu Deus Ok Tá passando o caminhão Novamente o Irish Mant Defendeu ali Não puniu Pulando Tá pulando muito Contra o atorço Cara Me foda isso De qualquer forma Cancelando o D2 Ele dropou o combo Dropou o combo ali Ele foi drop mesmo D2 Pressão Entrou o D1 ali Ok Jump 2 Fez um combo Meio torto ali E chamou o Dex Entendi nada Dava pra fazer muito mais dano E chamar o Dex De qualquer forma Plus frame Entrou o Bloodnado Entrou o Bloodnado Life Drain Conseguiu converter ainda Mano Muito foda Muito foda Essa execução de combo De ambos os jogadores É perfeita demais Ok Dropou o F3 Dropou não gente Eu ifou o F3 ali D2 Tentam pescar um Um pulo ali D2 Entrou o punch ali E vai Nossa dropou ali Eu acho que não pega Fazer o Chamou o Dex E ele levou Levou Só fazer qualquer coisa Dex Cara Com aquele pouco de vida Contra o Dex O Atrostos Espantalho Black Adam Só milagre salva Acho que contra o Espantalho O Atrostos É mais difícil O Black Adam Ainda pode ter a chance De tentar encostar nele E ter a sorte De nenhuma das bolinhas Pegar Mas contra o Dex O Atrostos Que o Dex Fica na tela E o Espantalho Que fica até Não sei quando É muito difícil Cara Eu acho que Talvez O pessoal Tá pedindo sim Pra Netherrealm Nerfar Não fazer com que O Black Adam E o Espantalho Mate Mas eu acho que não Gente Eu acho que Pelo amor de Deus Para de chorar De qualquer forma Entrou o G3 Ali E nossa Agora tá passando O caminhão O Rapid Power E passou o caminhão Passou a vara Passou o Speed Force Passou tudo que tem direito Porque puta merda 5x4 aí Eu conversando com vocês O Rapid Power Passando o caminhão Mas tudo bem Entrou o Vomit Aí Dex Tá na tela O Iceman Tem muita capacidade Para virar Ele tem o Dex Para poder reverter a partida Vai manter no corner Excelente combo Ele queimou a barra E fez o G3 Com o BF1 E queimou a barra Queimou as barras Ali mesmo Foda-se Ok Vômito 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 D2 ali De antiaéreo O antiaéreo Claro Bloodnado Ok D2 Chamou o Dex E vai matar Fez um Push Block Ali Tudo bem Entrou o Escudo Plus Frame Entrou aí o BF1 Ali Eu acho que ele tentou Apertar o botão ali E não conseguiu Ali O BF1 São 9 frames E eu acho que Não tem gap Ali entre o O final Da Stream Plus E o BF1 Então Ele tentou apertar o botão ali E foi punido De qualquer forma Mesmo tanto aí De barra Ambos os jogadores Vida Happy Pau Taca o Dex Desculpa O Irishman Taca o Dex Dex Plus Frame Tentou bater Ali O Dex Já atacou O Project dele Ele vai bater Meu pau Porra nenhuma Entrou ali Olha esse combo Olha esse combo Excelente em Recover Para não tomar um Clash Ball Entrou o G3 Entrou o Vômito E vai matar No Chip Damage Entrou o Vômito Novamente Entrou o Df1 No último Fulcrim O Happy Pau Conseguiu fazer o D2 Entrou o D1 Será que vai rolar Comeback Não Vai rolar Comeback Entrou o D1 E levou aí Irishmanches 6x4 Muito bem jogado Muito bem mesmo Vamos lá Begin Bora lá então Ok D1 ali Tomou um Overhead Ali do Flash Ganhando a primeira barra O Repal Interação Tomou o Vômito Dex Tá na tela Tomou interação Essa interação É um Brockball Ela é Tira muito dano Também né Claro Ok Escudinho Overhead Lembrando que o Overhead Do Atrocious Aquele ataque ali Que é o F2 F2 F1 F1 F3 Ele é tipo do Firestorm Sabe Da Knockdown E é tipo do Black Manta Também Então esse tipo de ataque É muito quebrado Eu acho ridículo Eu acho extremamente foda Porque dá Knockdown E mantém muito perto Então o Atrocious Consegue fazer novamente Que eu acho bem Quebrado Do Black Manta Mais ainda Porque do Black Manta É muito mais rápido Mas tudo bem Fazer o que Ok D1 ali Pra poder evitar Tirar um pouco Essa pressão Do Rap Pal Chamou o Dex Ali na cara Dura mesmo Plus Frame Nossa mano Tomou o B3 Ali Não conseguiu Quebrar o Armo Não Vai matar O Dex Vai embora Mas vai matar Nossa Por pouco Por pouquinho Não matou É só fazer qualquer coisa Não puniu o Blood Nail Ali Mas conseguiu tirar A primeira barra O Rap Pal Ok Vômito B2 ali O IFO ali Não puniu O Rap Pal Pressão Entrou O Cross Ali E forçou O Clash Do Irish Manta Quer nem saber Não vou dar chance Nenhuma Pra ele me dar dano Pra ele fazer Os setups Do Flash As coisas loucas Não E se falar Que ele afasta E consegue chamar O Dex Mesmo O Dex Conseguiu defender Ainda Ali O B2 Então Realmente O Dex É bem louco Olha esse combo Olha essa execução De combo Perfeita E matou Ainda mantém O No Corrin Ok A trade do Atroce Foi embora O Dex Foi embora Quando ele ganha O Dex Vai embora Mas Ele ganha Mais ou menos A metade Da barra Durante Essa ceninha Com o Atroce Comemória Então Fazer o que O Dex Vai embora Mas daqui a pouco Ele tá aí De qualquer forma Dex Dex Na tela Dex Já tá aí Já fazendo Escudinho ali Tacando o seu projetinho Entrou ali Entrou o Bode Cara é muito foda Isso que ele tá fazendo Vai tomar no cu Entrou aí No corner F3 Excelente defesa Do Happy Pal Ok B2 Vomitou ali Beleza Plus frame D1 B2 Ele novamente ali Ok O Dex Já tá quase Beleza Dex Já dá pra chamar O Dex Aí Realmente É uma match Muito complicada Plus frame Ele durante o plus frame Chamou o Dex Muito bem jogado Life Drain Vamos ver Excelente B3 Com o F3 Fazendo um Clash Ball O escudinho E vai fazer um chip damage Entrou o G3 Entrou o G3 E levou aí 7x4 Irish Mants Cara Agora Ele tá passando O caminhão Levou aí Três seguidas Já Realmente as partidas Estão bem disputadas Mas o Irish Mants Tá fazendo aí Uma boa luta O Happy Pal Tá jogando muito bem Também Mas realmente É muito difícil A somente pro Flash E eu acho que o Happy Pal Tá cometendo um erro No sentido de Ele não tá usando A trade Pra fazer os combos De 600 De dano do Flash E ele tá jogando A trade Assim longe Ele ativa a trade Eu acho que ele tá tentando Pescar A ativação do Dex Porque o Flash Mas é muito difícil Puxa o Block Fazer com que ele gaste Duas barras Igual aí Recover Entrou o F3 Ali cara E entrar o G3 Forçou o Clash Do Happy Pal O Irish Mants Realmente ainda não Perdeu a primeira barra E já tá quase na metade Da vida Vai recuperar um pouquinho De barro O Happy Pal Tem capacidade Pra fazer o Comeback Sim Vamos ver aí Entrou o G1 Ali Vai matar Vai matar Ok Não tem mais o Clash O Irish Mants Ganhou o Clash O Happy Pal Não tem mais Conseguiu chamar o Dex Ele entrou o D1 Com o Dex E vai machucar Esse combo E vai mantendo o Corner Conseguiu fazer o Life Drain Ali G3 Lembrando que Quando o Dex Tá na tela Fazer G3 É uma boa Porque é um overhead Tira muito dano E não dá pra punir Não dá pra tentar Fazer D2 Ou coisa parecida Porque o Dex Dá pra fazer Mas você vai tomar O projeto do Dex Então Eu acho muito interessante O Irish Mants Ele tem muito Muito conhecimento Do Dex Do que dá pra fazer Com o Dex E do É o Dex O que dá pra fazer Com o Dex Com o Atrocitus Claro Ele tem um puta Atrocitus E eu acho que O motivo dele Na minha opinião Ser o melhor Atrocitus Do mundo É que eu nunca vi Um jogador Controlando o Dexter Tão bem Se você sabe Controlar o Dexter Seu Atrocitus Fica outro nível Vocês percebem Que ele consegue Fazer umas coisas E ele não toma Punish Nada Porque o Dex Tá na tela E ele sabe disso Isso é muito interessante Sem falar nas convenções De comba Que puta merda Tá lindo demais De qualquer forma Conseguiu levar A vida Do Rapal E tá 8x4 Caralho 8x4 Série 5 De acordo com o nosso Placar Então 8x4 Pressão Vamos ver se o Rapal Consegue voltar Eu particularmente Queria que ficasse 10x9 Mas mais duas partidas Que o Manches Ganha E a primeira FT10 É dele Ok Puniu ali Nossa mano Não fez o Bloodnader Preferiu chamar o Dex Dava pra fazer o Bloodnader Dar D2 E chamar o Dex Mas tudo bem Ok Olha esse combo Excelente Como entrou o F3 ali Nossa mano Entrou o F3 ali E ainda metendo Mano muito foda Porque Essa pisada 4x4 dá Tira muito dano É plus frame E ela evita Com que o O B2 O IFA Cara É muito fácil IFA aquele combo ali E o Irishman Conseguiu fazer um jeito De não IFA Cara Muito foda De qualquer forma Entrou o Overhead ali Tá Vai matar Vai matar Se não dropar o combo Vai matar Não matou cara Um hit mata Entrou aí Pulou E matou Tá no corner Tá com a trade cheia Vai fazer um combo Aí tentou fazer um punch Ele tomou o vômito Usou a trade com o Dex Mano Ele tá usando a trade Quando o Dex Tá na tela Pelo amor de Deus De qualquer forma Aí ó Recupera bastante a vida Do Atrocitus Parece que fazer carinho No Dex Fazer ele ficar mais feliz E aí a gente recupera Bastante a trade Porra nenhuma Mas enfim De qualquer forma Conseguiu entrar ali Com o Bloodnader Ok Pressão Entrou o D1 ali Novamente Cara É 7 frames É muito rápido Dex já tá na tela novamente Plus frame Push block Conseguiu invocar o escudo Linda Conseguiu fazer o Projet Converter na interação E vai machucar Olha isso mano Ele usou o 3 Conseguiu fazer o D2 E fazer o BF1 ainda Queimou a barra Tá querendo machucar mesmo Mas tomou o vômito Tomou o vômito Tomou o vômito novamente Tem que tentar É muito difícil O Flash se aproximar Do Atrocitus É muito difícil Muito difícil mesmo Novamente usou a trade Ok Push block A trade vai Embora ele tomou A interação Em Brockball Não usou ali O B Desculpa Db1 Que é aquele ataque Que o Flash vibra Ele não toma as interações Durante aquele ataque Diferente da Mulegar Então Não usou ali Só tomou a interação Ele morreu Match point 9x4 Caralho 9x4 Mano Não esperava isso Mas tudo bem Realmente é uma match Muito complicada pro Flash O Rappipal tá jogando bem Eu acho que ele tá errando Um pouquinho Em ficar usando a trade A toa Mas tudo bem Não é a toa gente Ele quer fazer os combos Ele quer fazer os resets Mas o problema é que O Atrocitus Tem o D1 Ele tem o vômito Ele tem o dexta É muito difícil Mas tudo bem Conseguiu fazer um carrinho Um carrinho de futebol Usou o B3 Ele acreditou Que a hitbox ia pegar Não pegou E foi punido por isso Droppou o reset Dá pra fazer reset Nem sabia De qualquer forma O Dex já tá de volta Novamente Usou a na trade O Dex não vai deixar Ele combate a trade Não vai deixar O Dex não deixa E excelente pressão Com o Dex Plus frame Lembrando que Aquele ataque com o Dex Ele vai pra cima Ele é low E ele é plus frame Tem que respeitar Se você tentar apertar o botão Ou o Atrocitus consegue fazer o Bloodnado Ou o Dex Taca a bolinha E aí você é punido Então Fica esperto aí Olha esse combo Excelente conversão de combo Pelo menos uns 550 550 Mid combo Happy Pau Special Ok Entendi Life Drain Explodiu ali Plus frame Excelente Back Dash Back Dash Back Dash do Rap Para não tomar o Super Mas se ele pula Ele toma o Super O Super do Atrocitus O cara pula Você tá com o Super Beleza Ok Ficou paralisado Novamente Deixou um Clash Ball Excelente Conseguiu fazer um Conseguiu fazer Um 1 ali Depois de fazer um Clash Ball E levou aí Que comeback Meus amigos Que comeback Que conversão de combo Puta que pariu De qualquer forma 9 a 5 Irish Mantis Ainda tá em match point Happy Pau Voltando aí na partida Eu espero que fique 10 a 9 Tomou o If Punish Ele vai machucar esse combo Pelo menos 500 de dano É Não quis fazer o 500 não né gente 400 aí Mid combo Sem Dexter E sem Barra Muito Muito foda Tinha muito dano ali Ok Vômito Pressão Plus frame Ele tá usando bastante Esse soco Que vocês percebem Ele quase não usa O F2 né Que é o A String 50 e 50 Do Atrost Mas ele usa bastante O soco plus frame né Bem legal isso Ok Usou o F2 ali Beleza Dex na tela Só fazer chip Nem precisou fazer chip Tomou ali o project Entrou ali Ainda conseguiu fazer o F2 ali Vai matar Vai matar Nossa Não matou ainda mano Conseguiu fazer o escudinho Ali no Dex Mas não matou Caralho Olha aí Esse reset Puta que pariu Em Rapal Nossa Queimou a barra ainda Não fez ali Preferiu fazer a coisa De não quis fazer o O BF1 ali Pra fazer mais dano Mas tomou aí O vômito do Atrost E é match point Para o Irish Mantis Cara Irish Mantis né Mostrando um excelente Domínio com o Dexter E um puta Atrost Do melhor do mundo Na minha opinião De qualquer forma Conseguiu entrar com o D2 ali Matou Levou a primeira barra aí Do Irish Mantis O Rapal tá vivo Na partida Usou o Miraburn Dex na tela Usou a trade Excelente punish Na interação ali O Dex tá impossibilitado Ele tá fazendo Tá tentando fazer o combo Durar o máximo possível Pra diminuir o máximo De barra possível Do Dex Ainda conseguiu tirar ali 407 Mas o Dex não foi embora O Dex tá aí E ainda combo Com o Grab Lembrando que quando o Atrost Usa o Throw E o Dex tá na tela Tira mais dano Porque o Dex Ataca também Usou o Clash O Irish Mantis Ele tem 4 barras O Rapal tem 2 Ele deve usar pelo menos 1 Usou 2 barras aí Eu acho que vale a pena Gente Porque o Atrost Farma muita barra Então não tem problema Gastar barra com o Atrost É muita barra É tipo a Harley Quinn Tá ligado A Harley Quinn Ela farma barra E ela não gasta O Atrost Ele farma barra Pra caralho E ele gasta Olha esse combo Nossa mano Não teve o Dex ali Ele acreditou Que o Dex ia carregar ali Fez o D2 ali De qualquer forma Entrou o overhead D1 Tentou Novamente B2 Vômito Ok Tentando pescar a corridinha Vômito Dex Aproveitou o Recover Frame ali Da corridinha do Flash Chamou o Dex E vai matar Tem o Clash ainda O Repal Mas o Dex Vai fazer só a chip Entrou o D1 Dex foi embora Entrou o B2 aí E levou cara Ario Shimantis 10x5 Versus Reptile Na nossa primeira FT10 Como eu gostei Bastante de ver Esse Atrocitos Incrível Esse Reptile Pra gente encerrar o ano A gente vai ter A segunda FT10 Beleza Ou FT7 Eu não sei Eu vou conferir aqui Pra vocês Se vai ser uma FT10 Ou uma FT7 De qualquer forma Eu queria agradecer A todo mundo Que assistiu o vídeo Aqui por aqui Não se esqueça De deixar o seu like Seu compartilhamento Pra ajudar na divulgação Principalmente na produção De mais vídeos como este Se inscreva no canal Assine o canal Se venha se tornar um faraó Não se esqueça De clicar no sininho Pra receber as notificações Dá uma olhada Na loja parceira do canal Alugue Jogos de PS4 Fortaleça aí a parceria Entre o meu canal E a loja E fortaleça o ganha-pão do Caio Alugue Jogos Direto comigo Porque eu trabalho lá Morou? Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E Até a próxima Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.